Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como duplar o EVA, um modo muito simples, tá bom? Vamos lá? Você vai pegar sua folha de EVA, a cola de contato e um pincel velho, tá? Aquele pincel que você não vai usar para outra coisa que não seja usar com cola de contato. Você vai molhar o pincel na cola de contato e passar sobre a superfície do EVA de maneira uniforme, tá? Sempre puxando o excesso de cola, como se você estivesse pintando mesmo o EVA, não deixando ficar acumulado cola, aquele excesso. E trabalhando de forma ágil por causa da secagem. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Finalizado esse processo, você vai deixar o EVA descansar, agora para a cola poder secar durante um tempinho, tá? Agora, depois que você ver que não tá mais grudando, o EVA tá pronto. Você vai colar uma superfície sobre a outra. E com muito cuidado, eu vou juntando o EVA pra não juntar bolha. Veja que durante o processo eu venho do meio pras pontas, pra que não fique ar no meio do EVA. E tá pronto o seu EVA duplado. Viu que fácil? Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí pra mim. Um beijo e até a próxima.